Eu sou Maria Domingues de Souza Maciel, servidora pública desde 77 e eu tenho, sou técnica em professores educacionais, fui técnica aqui no IFE, era a escola técnica quando eu vim para cá, eu estudei de 77 no Silvius Público, mas eu comecei pelo IAA Planalçu, Instituto do Açúcar do Álcool, que hoje é a Universidade Rural, um campus aqui, indo para Donan, um campus avançado ali, um campus de pesquisa, Universidade Rural, Federal do Rio de Janeiro, mas eu vim transferida, em 87 eu vim transferida, eu era lá auxiliar de laboratório, eu trabalhava lá na área de pesquisa, controle biológico, setor de entomologia, mas aí eu vim transferida para cá, eu consegui me enquadrar aqui como técnica em assuntos educacionais, no período do último enquadramento que aconteceu no Silvius Público, não é isso? E eu tenho, hoje eu estou com 64 anos, estou aposentada já da escola, até na época era o Cefete, hoje é IFE, né? Há 10 anos, estou aposentada. Eu, primeiro eu vim, vou começar, eu vim de Bom Jesus, de Itapapanda, que eu não sou de campus, hoje eu sou, mas eu vim para um colégio interno aqui no Lauro de Vicunha, com 12 anos, ali eu fiz minha, meu ginásio, meu primário, ginásio, encerrei o primário, né? Depois ginásio, depois eu fiz o ensino médio, que foi o curso normal na casa, fiquei na casa de uma família aqui em campus, aí fiz meu curso normal, depois desse curso normal, eu fiz o vestibular para a Fafique e fui para a Fafique. Aí depois, no segundo grau, eu já tive minha vida independente em campus, trabalhei, voltei para o Lauro para dar aula e fiz minha faculdade, terminei o curso de supervisão, supervisão escolar e, logo depois, eu entrei no último, no serviço público, no último, a última leva que entrou no serviço público sem concurso aberto, foi um concurso interno, que vieram, veio uma equipe do Rio e a gente passou por, eu fiquei um ano fazendo estágio sendo avaliada, eu e mais um grupo, foi a última leva que entrou, a gente ficou fazendo, passando por uma avaliação que eu não sei o que é pior, se você fazer uma prova, você ficar sendo avaliado um ano, entendeu? Fazendo estágio para depois, no final a gente passou por uma última prova, aí ficamos aguardando se sim ou não, aí nós entramos. Aí quando eu passei, entrei para o serviço público, a vida melhorou, nossa mãe, nem sei quantos por cento de bom, porque aí me ajudou a colocar a vida em dia e depois ajudar a minha família, dar uma condição melhor, porque eles moravam na roça, não tinha condição, então arrumar um banheiro bom para eles, ter uma casa, uma moradia digna, e para mim foi uma maravilha, aí me ajudou, aí eu pude participar de uns cursinhos, me preparar melhor, porque eu fiz a faculdade trabalhando durante o dia, e fazia faculdade à noite, e nem alimentação muito assim, 100% a gente tinha, nossa, era um céu, era um paraíso, né? Eu vim de uma área agrícola, um laboratório de pesquisa, a gente mexia no laboratório com aquelas broquinhas de controle biológico, e a gente, então a gente, quando eu vim para a área de educação, era tudo que eu sonhava, porque eu tinha feito pedagogia e gostaria de trabalhar com orientação pedagógica, orientar os jovens, trabalhar com os jovens era um sonho que eu tinha, e quando houve essa oportunidade, aí eu vim, na época de Luciano, que era o diretor, né? Então, eu consegui me transferir para cá e trabalhar, entrei trabalhando na minha área educacional, mesmo sendo auxiliar em laboratório, chegou aqui, a minha carteira passou a ser tecnologista, um curso de tecnologista, fizeram assim de transição, porque já estava para vir um enquadramento, que os servidores estavam lutando já há anos, aqui, para conseguir esse enquadramento. E eu cheguei, eu, graças a Deus, foi uma benção na minha vida, eu cheguei e consegui, conjunto com todo o grupo, eu e os demais colegas. Temos vários colegas aqui, lá do IA para o Novo Sul, que vieram transferidos. Então, a gente conseguiu se enquadrar. Quem tinha curso, eu, como técnico em assuntos educacionais, os colegas que tinham a faculdade de direito, de advocacia, como assistente jurídico, outros, aí formou a equipe aqui de advogados, na equipe de advogados. Então, foi assim, outro sonho na vida da gente, porque o salário da gente foi muito bom, e inclusive a gente ganhou várias, várias, assim, várias atrasadas, aquelas perdas salariais todas, por todo o tempo que o povo daqui, os funcionários aqui que estavam lutando, nós também tivemos. Então, foi muito bom, foi uma benção na vida da gente. As pessoas eram mais, como dizem assim, eram pessoas mais fechadas, eram pessoas mais, assim, não tinha abertura que tem hoje, não tinha uma tecnologia tão grande como hoje, não tinha acesso a tanta tecnologia, tanto desenvolvimento. Era mais papel, a gente trabalhava mais com papel. Tinha poucos computadores, pouquíssimos chefes é que tinham os computadores, em 87. Eu trabalhava ali na sala 19, existe 19, nem existe mais, que era a sala do C, era o encaminhamento para estágio. A gente recebia os alunos e conseguia as empresas, entendeu? E encaminhava para os estágios, para a Halliburts, acho que até hoje, né? Esse era, sabe? Era o auge de tudo. A gente orientava, tinha os relatórios, fazia os relatórios na empresa, traziam para a gente, para a gente ver como estava sendo o encaminhamento dele na empresa, desenvolvimento dele na empresa. Eu fiquei como técnica em assuntos educacionais. É um bom tempo, depois eu fui para a coordenação no registro acadêmico. Ah, não, fui coordenadora de um setor, é, do registro acadêmico. Foi a minha coordenação que eu tive aqui, porque acho que foram mais ou menos 12 anos como coordenadora. Depois que eu saí do registro acadêmico, que eu fui próxima, assim, aos três últimos anos, antes da aposentadoria, eu fui para o RH. Aí, no RH, eu trabalhei mais com a qualidade do servidor. Tivemos um projeto de qualidade do servidor. E nós preparávamos, organizávamos aqui nesse auditório Miguel Ramalho, até no Reginaldo, já para o final, a gente já fazia lá eventos para o servidor, como assim, nós fazíamos culto ecumênico, e a gente fazia, preparava, convidava todos os servidores, os ativos e os inativos, a gente convidava para eles participarem, e convidava, né, montava a equipe, né, montava o pessoal para fazer o culto, né, todas as religiões, né, e convidava, e fazia sempre, tinha um lanchinho para eles aqui na Pérgola, a gente preparava ali um lanchinho, e lá também, a gente lá preparou muito, assim, cursinhos, a gente caminhava os servidores para as capacitações, tivemos um período muito bom de capacitação, eu lembro muito da Semana do Saber Fazer Saber, né, que era uma riqueza, sempre foi, os professores, todos, né, todos os cursos, né, técnicos aqui, eles apresentavam seus trabalhos, né, sempre, geralmente, no período de setembro, né, agora acho que continuando, em setembro, então, era um período bom, e a gente vinha, assim, no empenho dos professores, professores, professores muito dedicados, os alunos, a escola era menor, não me lembro do número de alunos, mas a escola era menor, tudo muda, e eu acho que, e a gente também precisa mudar, né, precisa se adaptar, então, naquele período de Luciano em diante, que houve muito treinamento, dos funcionários, tanto administrativo, quanto, quanto os professores, né, os pedagogos, os pedagogos, né, o administrativo e os educadores, houve muito, assim, tinha muito, assim, ciclo de palestras, aqui nesse auditório, no Miguel Ramalho, então, tinha muita coisa, assim. Eu sinto saudade das pessoas, eu sinto saudade desses momentos, assim, de curso, de estudo, de capacitação, que a gente fazia, mas participava dos congressos fora, né, fora de campos, né, nos outros IFES e também em universidades, né. Eu sinto saudade dos meus amigos, a gente se encontra, a gente fala, a gente formou um grupo agora de aposentados, e também, assim, a questão, assim, que eu percebi sempre aqui, que eu, quando a gente trabalhava em equipe, tudo fluía, entendeu? Então, acho que, assim, o trabalho em equipe, o crescimento do setor, das pessoas, tudo dependia daquele equipe, daquele grupo. Tinha que ser trabalhado no ensino. Agora, sempre existiu aqui essa dificuldade, mudança de diretor, então, a campanha para o diretor tal, eleição, aí sempre ficava aquela divisão. e, aí, criava um clima, assim, aquele que não votou em fulano, ele ficava, ele não trabalhava, ele não, sabe, não queria nada com nada, mas eu, por exemplo, eu entrei na Períola do Luciano, e depois foi o doutor Miguel, o doutor Miguel Ramalho. Logo após a eleição dele, ele foi, né, ele estava no gabinete, eu procurei por ele e me apresentei. Falei, eu não votei no senhor, mas o senhor ganhou, eu estou aqui para servir, estou aqui para fazer o que o senhor precisar e contar comigo. Então, eu sempre trabalhei dessa forma. Eu nunca fui de ficar muito presa às dificuldades que as pessoas tinham de se relacionar. Nunca fui, também, muito, assim, falante. Entendeu? Eu sempre ficava na minha e trabalhava. Vinha para trabalhar, fazia meu trabalho, fazia da melhor maneira. Trabalhei bastante aqui dentro. em tudo que eu fiz, eu me dediquei bastante. Eu tenho lá no Registro Acadêmico a Ana Beatriz, que está aí ainda hoje. Ela, eu trabalho, a equipe minha, que a gente trabalhava junto ali, a nossa equipe, né? Era a Ana Beatriz, a Ana Cabral, a Valdineia, Juninho, que está aí também, né? A gente trabalhava junto, Mônica, que está aí no curso superior, a gente trabalhava todos em equipe. Tinham, não eram todos os dias, dia de sol, né? Tinha um dia que era, mas a gente estava sempre, eu estava sempre junto com eles e pedindo, e a gente procurou, a gente procurava um ajudar o outro e a gente atingiu nossos objetivos. Entendeu? e fora de lá, os professores, como Sibeli, Luiz e Jefferson, e há tantos outros aí que eu nem sabia que a gente, eu trabalhava no Registro com todos os professores e nem sabia o nome, na hora eu guardava o nome, depois, mas até hoje eles passam por mim, eles chamam Maria, ou Maria, entendeu, a gente, tive uma amizade boa, foi bom, foi bom, e se tratando de ser humano e das pessoas, do lado humano, foi bom. Eu nunca tive problema com as pessoas, com pessoas, entendeu? Nunca tive dificuldade. Se eu precisasse de uma nota de um aluno, se eu lutava muito para trabalhar os documentos dos alunos, para eles não perderam a chance deles nas universidades, nos empregos, a gente, se perguntar no IFE, lá no Registro Academia, até hoje, quem está lá, fala, Larissa, fala, gente, esse documento é para emprego, não vamos deixar esse aluno perder a oportunidade. E quando não dá para fazer, aqui no setor, a gente arranjava um tempo, dobrava no horário de trabalho, dobrava, ficava até mais tarde da noite, sempre tinha alguém que ficava comigo para ajudar a atender aquela situação. a edição, ela me deu muita capacitação, foi muito bom, foi ótimo, porque eu fiquei dez anos lá no Iapa, no Sul, que a gente não estudava. Então, dez anos sem estudar, trabalhando de sete da manhã até, entendeu, às vezes sábado, a gente não tinha força nem para ir à faculdade, só estudava aquele básico ali e depois não dava conta de mais nada não, não dava não. E quando eu cheguei aqui, eu tive a oportunidade de me capacitar, isso eu devo muito ao meu diretor, diretor de ensino, a todos eles. Quando eu trabalhei no Recurso Humano, que eu tive muita oportunidade de trabalhar com o servidor, ativo e o inativo. A gente fez um projeto de visita aos aposentados, a gente visitava os aposentados em suas casas, a gente fazia um levantamento, ligava e marcava a visita. E levávamos uma cestinha, uma coisa simbólica de frutas para eles, uma mensagem. Lá a gente partilhava aquela mensagem, a gente às vezes tomava um cafezinho junto, ou um suquinho, ou qualquer coisa, e a gente conversava. Era uma alegria para eles, era uma felicidade. Eu sentia mais alegria. Hoje eu não sei, porque eu vejo as pessoas falando que está muito triste, né? Não sei. Então, eu sentia que era mais alegre, tanto o servidor aposentado, quanto o ativo. Eu me sentia muito realizada em fazer essa visita com eles, na casa deles, que até hoje, fora daqui, eu faço um trabalho social, que é de visita às pessoas idosas, que ficam, estão nos leitos, ou em casa, nas casas. Às vezes idoso, não tem um acompanhante direto com ela, às vezes tem um cachorrinho, um animalzinho, eu vou, eu faço visita, né? Porque eu já tenho as pessoas certas, ou, às vezes, esporadicamente, tem um outro grupo que eu participo, a gente visita a casa das pessoas, mas para fazer oração. para a minha família foi muita coisa. Porque foi um período que eu passei, eu passei um grande período aqui, que eu tive um pai que ficou acamado, e o IFE me dava apoio, entendeu? Me dava apoio, eu tinha um irmão também doente, que às vezes, eu tinha que fazer uma mudança no meu horário, como eu era coordenadora, meu horário era flexível, às vezes eu sempre tinha horas a mais, trabalhava a mais, porque eu tinha saído daqui, no meio da semana, para dar uma assistênciazinho ao meu pai. Então, o IFE, nisso aí, nunca eu tive problema. Entendeu? E minha irmã tinha uma irmã também muito mal, que às vezes eles me chamavam, eu era mais velha, eu já não tinha mais papai, na época do pai, da mãe, então eu era a filha mais velha, e os irmãos todos mais novos, né? Então, às vezes, eu tinha que dar um apoio, quantas vezes, até carro do IFE, eu consegui que me levasse para lá, para me ajudar, o diretor me ajudou, porque eu não tinha como dirigir, eu tinha que ir rápido, então você está aqui rápido, uma urgência, uma emergência, você faz o como. Entendeu? Melhorou a vida na parte cultural, com o financeiro. Isso aí, eu melhorei culturalmente, eu tinha um salário bom, o salário era muito bom, melhorou. eu vi as etapas, depois eu viro a página, foi bom, eu já estava cansada, de trabalhar, e queria fazer uma coisa diferente, e cuidar da minha família, meu marido, minha filha, dar mais atenção, passear um pouquinho, a atenção em casa, que a gente passava o dia todo aqui, e foi muito bom, mas aí logo depois, eu aposentei em 2013, nesse período, eu entrei para um projeto de inclusão social, que teve a parceria da Petrobras, com a Fundação Cefete Campos, que é trabalhar com a inclusão do jovem, que foi, para dizer a você, eu acho que eu fechei minha carreira, não que eu não trabalhe, hoje que eu faço outras coisas, mas eu fechei meu trabalho, meu período de trabalho, assim, com a comunidade, entre tudo na minha vida, fechei com chave de muro, eu trabalhei de 2013, não, de 2006, até 2013, quando eu aposentei aqui, eu trabalhei, não, aqui eu aposentei em 2007, eu trabalhei com esses jovens, com a comunidade, eu trabalhei como pedagoga, na ONG, e pude visitar todo esse, não foi muito bom, eu me aposentei daqui do IFE, e já parti para outra atividade, completamente diferente do que eu fiz aqui, eu me realizei muito como pedagoga, e assim, o contato que eu tive com essas escolas do Estado, da Prefeitura, e acompanhar esses jovens dentro da comunidade, porque quando eu deixei, eu pedi, porque também eu falei, chega, já fiz uma experiência boa, fiz tudo que eu podia fazer, e eu tinha que cuidar, eu tive vontade, eu mudei de apartamento, e tive vontade, fazer minha mudança, acompanhar, e ficar com a minha família, ajudando, eu falei, eu vou me aposentar, porque a filha trabalhava, e o marido trabalhava, eu falei, então, eu estou no momento meu, de deixar um pouco, e cuidar, e eu fui cuidar, e até hoje, eu cuido, só que eu não paro, a gente não para, a gente não para, porque, a nossa sociedade, o nosso meio que a gente vive, sempre precisa de alguém, sempre tem, a gente é solicitado por alguma coisa, aqueles que não tinham outra atividade lá fora, eles se sentiam muito só, eles vinham para cá, mas não tinha aqui também, quando eu fui para o RH, a gente sentiu essa necessidade, eles vinham, não tinha um local para eles ficarem, eles não tinham ninguém para dar atenção, entendeu? Então, é uma coisa que isso vem se arrastando, né? Vem se arrastando, eu acho que a aposentadoria, ela não é boa para todo mundo, ela não é, ela é para quem, vai, gosta de, sair, sair de uma rotina e entrar em outra, você tem que criar na sua vida um compromisso, agora, o que que está sendo diferente? Eu acho que é porque, tem outros campos, os servidores estão distribuídos, tem o senhor João da Barra, né? O senhor João da Barra, é, Marcelo, né? A reitoria não é aqui, não é? Eu acho que isso também, deixou assim, um tanto quanto, né? Eu acho que esfriou um pouco, né? Essa distância. Porque tudo maior, fica distante, né? Eu, por exemplo, não vou a Guarulhos. Agora, sentir assim, o que eu sinto é isso, algum crescimento, né? Crescimento em todo sentido, nome de alunos, nome de cursos, né? E também, tem que ser essa divisão entre o campo centro e a reitoria, né? Não deixa de ser, né? Alguns dados, que a gente precisa, às vezes, lá na reitoria, se eu precisar de alguma coisa do RH que não tem aqui, eu ligo para a pessoa que está lá, ela me atende. Eu diria para o servidor para aproveitar a oportunidade, né? De ser servidor do Instituto Federal Fluminense, embora isso é uma competência, né? De ser aprovado, de ser servidor, ter essa oportunidade, é porque ele estudou, ele é competente, aproveitasse bem, passasse para os alunos, assim, todo o seu aprendizado, né? Eu acho que falasse menos e fizesse mais, se dedicasse mais aos alunos, e o aluno também aproveitasse essa oportunidade, porque tudo passa na vida, né? Tudo passa. Eu acho que a gente, o aluno está aqui para estudar, não é só estudar, estudar. fazer amizade, se relacionar, porque aqui tem muita, quem trabalha no IFE, geralmente, são os concursados, as pessoas que estão aqui, esses novos, são pessoas muito inteligentes, muito competentes, entendeu? Sempre, sempre foi assim, o IFE, ele tem uma, como dizem, uma marca, né? Ele tem uma, já sua, o IFE, ele é conhecido, né? Como uma instituição, né? de ensino de renome, né? No Brasil, no mundo, né? Então, eu acho que, assim, dá um status, né? Para as pessoas, né? Mas não viver só de status, chegar na sala de aula, e só jogar matéria no quadro, hoje não é quadro, ou passar matéria para o aluno, tem que ensinar, né? Não perder tempo, aproveitar o tempo com o aluno, dispensar a estúmula, fazer com o que, ajudar, ajudar o aluno, um ajudar o outro, e para que haja, assim, uma integração maior, não é? Que eu acho que, talvez, se todos fizessem assim, seria uma instituição mais alegre, não é? Trabalhar em parceria, né? Não é só o professor chegar, eu que sei, eu que mando, e o aluno também, aí, né? Ah, não, esse professor é chato, eu vou embora. Eu acho que vale a pena, gente, né? O ser humano, um investir no outro, a ver essa troca. E eu acho que vale a pena, quem passa por aqui, trabalhar e deixar a sua mãe, a sua marca, fazer tudo pelo ser humano, tudo pelo professor, pelo aluno, aproveitar que tudo vale a pena, tudo é bom, principalmente do professor para com o aluno, é investir no ser humano, porque às vezes ele tem um talento tão grande, ele é tão bom, mas ele, não sei porquê, ele fica frio, não é? De acordo com, assim, ele deixa ser atingido pelo que está acontecendo na sociedade, no mundo, eu acho que tem que, a gente tem que levar a vida como o beija-flor, né? Uma gotinha, de gota em gota, a gente fazendo a nossa parte, a gente vai mudando, muda a vida de uma pessoa, de um aluno, né? O professor pode mudar, e também, de todo um contexto, de todo mundo, eu acho que vale a pena, a gente ser mais humano, entendeu? E o aluno, por isso que eu digo, é bom que tenha, seja tudo bem, mais organizado, para que, quando o aluno chegar aqui, não sei agora, ter pessoas para receber esse aluno, encaminhar, e pode dizer assim, ah, parece que é escola de primeiro grau, de segunda, ou jardim de infância, não é isso, não é isso, se a gente parar para ver, o ser humano, ele necessita muito, de atenção, de carinho, às vezes, alguém para, um pouquinho de atenção ali, é só um abraço, né? Um apertar de mão, receber, eu acho que, não vale a pena, a gente perder tempo, na nossa vida, deixar de trabalhar, deixar de fazer bem, por conta de, às vezes, de aborrecimento, ou de, um contexto social, né? Uma política do momento, né? O contrário, a gente está satisfeito, a gente leva aquilo para o trabalho, com a gente, no vale a pena. Música 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 Música